Música Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje estou aqui para falar para vocês a respeito de um apoio para tiro Este daqui, super leve Bom, esses apoios nós fizemos para atender a uma necessidade pessoal nossa E também para a gente enviar de brinde para quem compra a carabina com a gente Quem compra a carabina com a gente recebe o apoio de brinde Como muita gente tem mandado e-mail ou muita gente também tem perguntado Até o próprio YouTube tem perguntado a respeito deste apoio A gente resolveu disponibilizar a venda de duas unidades, um conjunto É um apoio super barato, ele é muito leve, mas ele tem uma dimensão grande Nós vamos disponibilizar a medida no site, aonde está o produto a venda Para quem quiser copiar, quem quiser fazer o seu apoio, pode copiar, fique à vontade Fica muito bem feito em EVA também, se quiser fazer Você pode utilizar assim a parte mais alta Aqui a parte mais alta Está vendo? Equilibrou a arma tranquilamente Não tem ruído Se você deitar ele assim, ele também apoia a arma muito bem Não vai machucar a arma Aqui ó, tranquilo, tem três níveis de altura E se você quiser operar nessa altura aqui, você vai fazer assim ó Olha só, tá vendo? As duas unidades Você pode fazer isso e chegando mais para frente, você vai ajustando Tá? O apoio super barato É fácil de fazer em casa também, quem desejar fazer E está sendo disponibilizado a venda para quem quiser Lá no site da CO2 Brasil Funciona, super leve, fácil de transportar, bem simples e eficaz Valeu meus amigos, até a próxima! Tchau